Hoje a gente vai fazer um suco de abacaxi com água de coco e hortelã. É bem simples mesmo, a gente vai colocar água de coco dentro de um lixificador. Você pode usar água de coco do coco verde ou então do coco mais maduro mesmo. Aqui nos Estados Unidos eu não encontro o coco verde, então eu tô usando desse marronzinho mesmo. O abacaxi, eu tenho aqui um abacaxi. E umas folhinhas de hortelã, a gente vai colocar também. Se você quiser adicionar açúcar, pode colocar, mas eu vou testar primeiro, ver como é que tá, dependendo da doçura do meu abacaxi, vai precisar ou não. E aí é só bater. Eu vou colocar umas pedrinhas de gelo e eu vou bater só um pouquinho, só pra triturar um pouco do gelo, mas eu ainda gosto de ter um pouquinho de gelo. Esse aqui é de coração, por favor. Tá pronto. Super fácil. E agora é só servir. Tchim, tchim. O meu tá super docinho, não precisei nem adicionar açúcar, mas como eu falei, se você quiser, pode colocar. Mas tá uma delícia, ele é super refrescante. Eu gosto de suco que você dá pra sentir mesmo o gosto da fruta. Não é esses sucos que são pura água. Mas esse é o jeito que eu gosto. Tá uma delícia. Eu espero que você goste dessa receita que você faça em casa. Obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.